Era só apaixonar Essa é de enlouqueção, coração Não era pra você se apaixonar, era só pra gente ficar Eu te avisei, meu bem, eu te avisei Você sabia que eu era assim, paixão de uma noite que logo desde mim Eu te falei, meu bem, eu te falei Não é você tão fácil assim, você me ter nas mãos Lá com você que era consumada, brigada com outro coração Não ganha me perguntar, qual a melhor saída Eu sofri muito por amor, agora eu vou curtir a vida Chora, menina, implora, meu bem, eu te avisei De novo, que eu te socorro Deixa eu ver, eu te salvar Chora, menina, implora, pelo meu amor Fede, por favor Quem sabe um dia eu vou pra te procurar Não era pra você se apaixonar, era só pra gente ficar Eu te avisei, meu bem, eu te avisei Você sabia que eu era assim, paixão de uma noite que logo desde mim Eu te falei, meu bem, eu te falei Não é você tão fácil assim, você me ter nas mãos Mas não é você que era consumada, brigada com outro coração Não ganha me perguntar, qual a melhor saída Eu sofri muito por amor, agora eu vou curtir a vida Chora, menina, implora, meu beijo de novo Chora, menina, implora, meu bem, eu te salvou Pede, por favor Quem sabe um dia eu vou pra te procurar Chora, menina, implora, meu beijo de novo Me pede socorro Quem sabe eu vou te salvar Chora, menina, implora, pelo meu amor Chora, menina, implora, pelo meu amor Quem sabe eu vou pra te procurar Chora, menina, implora, pelo meu amor 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 Tudo que um dia eu tento fazer, mas não, não adiantou Você não sabe o que é amar, você não sabe o que é amor Mas se quer saber de ficar, ficar, ficar e se rolar o amor Você não dá meu coração, porque não merece sofrer Vamos ficar na solidão de mão em mão, assim como você Pode chorar, mas eu vou prazer pra você, pode chorar, você não vai me convencer Pode chorar, mas você se lembra quando eu chorei por você Pode chorar, mas eu vou prazer pra você, pode chorar, você não vai me convencer Pode chorar, você se lembra quando eu chorei por você O coração apaixonado demais, menino Quase que acabo com a minha vida Você me trouxe sem saída Porque fez isso comigo Eu vivi que só me enfia a você Tudo que eu podia eu tento fazer Mas não, não adiantou Você não sabe o que é amar Você não sabe o que é amor Acha que essa mente fica, fica, fica E se rolar, rolou Não se levanta de coração E quem não quer é sofrer Nunca fica na solidão de mão em mão Assim como você Pode chorar, mas eu não volto pra você Pode chorar, você não vai me convencer Pode chorar, você se encontra quando eu chorei por você Pode chorar, mas eu não volto pra você Pode chorar, você não vai me convencer Pode chorar, você se encontra quando eu chorei por você Pode chorar, você não vai me convencer Pode chorar, você se lembra quando eu chorei com você Pode chorar, mas eu não volto pra você Pode chorar, você não vai me convencer Pode chorar, você se lembra quando eu chorei com você